Os agentes de trânsito de Fortaleza saíram às ruas não para mudar, e sim reivindicar melhores condições de trabalho. A prefeitura tem realizado cinco reuniões e até agora ela persiste numa mesma proposta e com isso está trazendo revolta aos trabalhadores. E a ideia é que se possa até o dia 9 construir a greve geral no município de Fortaleza. Eles seguiram em carreata saindo da sede da Autarquia Municipal de Trânsito, parando temporariamente o tráfego da Avenida Guanambi. Depois foi a vez da Pontes Vieira, vias que já são complicadas em dias normais. Mas se os responsáveis pelo trânsito estão em manifestação, reclamar para quem? Queria que eles fossem trabalhar como porteiro, ganhando salário mínimo, para ver se eles iam fazer essas greves aí. Do jeito que eles estão fazendo, não queriam fazer greve não para atrapalhar o serviço da gente aí. O ponto final da carreata foi aqui na frente da Câmara Municipal de Fortaleza, onde os agentes de trânsito vão tentar o apoio dos vereadores para as negociações com o Executivo Municipal. A categoria vai avançar sim nas paralisações e possivelmente a greve agora na Câmara Municipal de Fortaleza. Desde o último dia 24 de janeiro, os agentes de trânsito realizam pequenas paralisações e esperam uma resposta da prefeitura. Vereadores de oposição se mostraram sensíveis à causa da categoria e pedem esclarecimentos sobre a prestação de contas da arrecadação de multas. Melhores condições de trabalho, dividir melhor o bolo, afinal de contas são mais de 60 milhões de reais de arrecadação através de multas. E esse dinheiro vai para onde? O líder da prefeitura chama a atenção para todas as conquistas dos servidores municipais durante o governo do PT. Está tudo maravilhoso? Não está. As categorias revelam aqui, corretamente, a disposição de lutar por mais conquistas. E esse último ano do governo da Luiziane já diz tudo. Esse é o último ano do governo da Luiziane. Esse é o governo para eles conquistarem mais. No final da sessão de reabertura das atividades, o sindicato da categoria foi recebido por uma comissão de vereadores. E esse é o governo da Luiziane.